Para a polícia, atenção. Uma viatura da polícia militar foi apedrejada no Jardim Nossa Senhora da Paz, na Bratac, aqui na Zona Oeste. Os policiais tentavam abordar os ocupantes de um carro, que fugiram, tá? Estavam fugindo. De repente, eles foram atacados. A Laís Cardoso tem reportagem disso, deixa eu ver. Na lataria das viaturas, é possível ver o estrago deixados pelas pedradas. Foi assim que os policiais militares foram recebidos. No conjunto, Nossa Senhora da Paz, Zona Oeste da cidade. Quem teria praticado as agressões são os próprios moradores do bairro, que tentaram impedir uma abordagem de rotina. De acordo com a polícia militar, tudo começou quando uma viatura tentou fazer a abordagem de um veículo. Em vez de parar, o motorista saiu em alta velocidade. E só estacionou quando percebeu a aglomeração de pessoas no conjunto Nossa Senhora da Paz, aqui na região oeste de Londrina. Os PMs tentaram fazer o trabalho, mas foram recebidos apedradas, tijoladas e até mesmo disparos de arma de fogo. Diante de tanta confusão, os policiais decidiram pedir apoio para Rony, que se deslocou rapidamente para o local. Os policiais militares foram hostilizados, começaram a remessar tijolos, duas viaturas foram danificadas e até mesmo a integridade física dos policiais militares foram comprometidas. Os policiais militares saíram do local sem conduzir ninguém preso, porque a aglomeração era tamanha, que se os policiais militares quisessem evoluir ou prender pessoas, poderiam sair mais pessoas feridas. Houve até mesmo o apoio da Rony, que é uma equipe técnica especializada, preparada, que tem esse equipamento de controle de distúrbios civis, que deram o apoio necessário ali naquela oportunidade. Policiais da Rony precisaram fazer o uso de armas não letais, para dispersar as pessoas sem que ninguém fosse ferido com gravidade. A PM relata que esse tipo de situação é recorrente na região, mas que os policiais estão preparados para agir e garantir que o trabalho seja finalizado. A lei nos autoriza a fazer o uso da força. Temos o orgânico, que é o uso do cacetete, a arma e também munições não letais. E dentro do uso progressivo da força, nós vamos utilizar esses meios moderadamente e necessariamente. Primeiro, a gente vai utilizar a voz de abordagem, as ordens vão ser emanadas, a fim de desestimular e orientar as pessoas envolvidas. Tá aí, gente! A polícia chegou para fazer a abordagem e vira e mexe em alguns lugares. A polícia não é recebida num clima muito bom. O que eu posso dizer para você, meu amigo, para você, minha amiga? Eu sei que não é fácil ver alguém da família sendo preso, eu sei que não é fácil ver o vizinho, ver um conhecido sendo levado, mas assim, o caminho também não é ir contra a polícia naquele momento. Eu acho que assim, qualquer abuso tem que ser coibido. De ambos os lados. Se a polícia fizer algo errado, a gente vai fazer questão de denunciar e de cobrar aqui a apuração. E por parte da população também. O caminho não é sair jogando tijolos contra a polícia. Esse não é o correto nesse momento, tá? Eu sei que os ânimos estão exaltados. Repito, eu estou com muito medo, porque eu estou sentindo, gente, que por conta desses confrontos com morte, por conta da morte do soldado Bruno semana passada, o clima está pesado. Enquanto os autores desse crime não forem presos, enquanto a gente não tiver uma calmaria, aí é o Juliano falando, tá? Evita, tá? Evita sair de casa de noite, evita ficar na calçada, evita. A gente já está tendo que evitar isso por conta da Covid, né? Agora, se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Eu sei que tem gente que pensa assim. Mas assim, eu me preocupo com você. Então, se você puder, fica em casa de noite, fica tranquilo lá dentro com a tua família. Até lá eu sei que você corre risco, né? Mas, um pouco menos.